Música Bom, já deu pra ter uma ideia um pouco como é que vai ser a organização do evento, desorganizado totalmente Então, Simone, por favor, eu sei que você já está familiarizado com o Rio Já conhece bastante do Rio, mas o que você vai preparar para a gente hoje, qual vai ser, qual é a ideia que você vai fazer hoje, com o que você vai trabalhar Vamos falar com um novo protagonista da cartelaria Carioca de toda a Sul América E do Brasil, o novo, da nova família Wild Turkey Que vamos falar daqui a pouco, depois do conversão A sincronia está boa, a organização, o briefing foi muito bem feito Mas então eu queria primeiro...